Tem, 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 tem Claro é aberto igual esse não tem Claro é aberto igual esse não tem Deve ter com medo de ser Passa e espera Deve ter com medo de ser Passa e espera Deve ter com medo de ser Passa e espera Deve ter com medo de ser Passa e espera Cri! Índio come chorta Índio come Quem quer ficar com o dente de pão 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 Quem quer ficar com o dente de pão